Eu acredito que a casa passa um recado confuso, em especial aos nossos policiais. Os nossos policiais são exaltados na imprensa, são exaltados hoje na tribuna, quando são afirmativos em suas ações. E aí vem uma casa de leis, a casa do povo, lhes tira direitos adquiridos, lhes rouba tempo de serviço e aí reclamamos, quando eles vêm à Assembleia, exigir os seus direitos. Que recado passamos, deputado Jonas, aos nossos policiais civis, militares, ao pessoal do DEPEN? Nas ruas sejam firmes, sejam impiedosos, tratem os bandidos como bandidos. Mas quando os senhores vierem à Assembleia exigir os seus direitos, venham com ursinhos de pelúcia, com rosas e poesias. Estamos tirando deles direitos que levaram anos, décadas, para serem construídas. Não temos o direito de pedir que professores, servidores públicos, policiais, venham à Assembleia e não coloquem para fora essa indignação. Eles têm direito a essa indignação. E nós temos o dever de nos posicionarmos e aturarmos as consequências de nossas posições, a favor ou contra. Mas não podemos querer censurar, na casa do povo, o povo que vem aqui defender os seus direitos. Era isso, senhor presidente. Era isso, senhores deputados.